Pois bem, Silvano, pessoal que acompanha o Redação 90, viemos aqui em loco para conferir essa denúncia, esse requerimento do vereador Manzini. E é isso mesmo, estamos aqui onde deveria ser um PSF, do São Judas Tadeu, a obra já está abandonada, já faz desde a outra administração e essa atual. A reclamação era com possível alojamento para cavalos, uma cocheira. Vemos aqui os cavalos, animais propriamente não encontramos, mas encontramos aqui vestígios de que os cavalos já estiveram aqui, não sei onde estão nesse momento, mas esse capim aqui é uma espécie de capim que é própria para alimentar animais de grande porte, que é o napié. Olha, tem uma grande quantidade aqui. Entrando um pouco mais aqui, Silvano, nós podemos ver que ali do lado, já que sim, está mostrando para nós agora, tem uma espécie de um viveiro, que também não sei se é utilizado para galinha, ou para pintinho, ou para coelhos, ou para lebres, mas é um viveiro aqui para pequenos animais. E olhando para o resto da construção aqui, a gente percebe que está abandonado e jogado às traças. Então, aqui tem dinheiro público, que foi empregado aqui, a gente percebe que a construção, até o ponto em que ela foi erguida, é uma construção de boa qualidade, material tudo de boa qualidade, que é pior ainda, né? Então, poderia... Esse local aqui está servindo a população aqui do São Judas Tadeu, dos bairros aqui do entorno, né? Para promover a saúde da população. Só que a saúde da população aqui está jogada, como vocês veem aí, ó. Se os animais não estão sendo vistos, tem os restos, né? Os dejetos que eles deixaram aqui, que é esse cocô aqui de cavalo. E um pouco mais ali para a direita, já que sim, há uma pilha um pouco maior, né? Bem maior, desse capim que é utilizado para alimentação de animais, aqui no caso, cavalos. Então, a gente percebe aqui, um completo abandono, né? Dinheiro jogado fora. E é uma... E é uma constante no Brasil. A gente imaginava, quando ouvíamos, né? Ou assistíamos matérias na TV sobre obras abandonadas, os tais elefantes brancos espalhados pelo Brasil afora. Então, já foi feita aqui uma série, né? Na TVM, produzida pela nossa equipe de reportagem, mostrando que Matão também tem os seus elefantes brancos. E um deles é esse aqui, o PSF do São Judas Tadeu. Ou melhor, onde deveria funcionar um PSF? Então, esse abandono que está aqui, lá fora pudemos ver que até uma placa que existia ali, temos da imagem da matéria anterior, que tem uma placa lá, que é aquela placa que toda obra pública, né? Tem que ter, onde ali são colocados nessa placa os valores, né? O prazo para entrega, prazo de construção, de qual o governo é. Nem a placa existe mais ali. Então, aqui está jogado, né? Quem quiser passar por aqui, vai entrando, traz cavalo, traz animais, né? E tem até uma sala de visita, se o Jaxinho puder vir aqui nos acompanhar agora, tem até uma sala de visita improvisada, que foi instalada aqui, ó. Logo aqui à minha direita, vou pedir para o Jaxinho passar por mim, ele entra lá para mostrar, né? Olha lá, tem um sofazão ali, então, de onde a gente deprende, né? E supõe que aqui as pessoas se encontram, né? Então, é um ponto aqui de encontro de pessoas, né? Mais ali fora, tem vestígios, né? De que pessoas estiveram aqui fumando, né? Tem uma caixa de fósforo, tem maços de cigarros logo mais ali. E do lado aqui, bem depois que o Jaxinho vai mostrar, tem mais cigarro, e mais um monte, né? De cocô de cavalo. Se os cavalos não estão aqui hoje, já estiveram, né? Ou estarão. Então, é isso aqui, ó. Nós temos aqui uma obra pública, a placa foi derrubada, não se sabe agora, para a gente dar uma, ler, né? Quanto foi investido ali, mas como é obra pública, nada é pouco, né? São milhões, e aqui são perto de 2 milhões, né? Que seriam gastos para a construção desse PSF. Então, não tem PSF, o que tem aqui é um abrigo de desocupados, e também, eventualmente, cocheira para as demais, que as pessoas trazem para cá. é o retrato do Brasil que a gente não quer para o futuro, nem Matão também quer, muito menos para o presente.